Música Olá amigos do X-Combit, sou Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro X-Combit 2015 Conversar agora aqui com o Diogo Lima, campeão brasileiro, no absoluto, preto, fachador Queria agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, agradecer a minha esposa que me fortalece sempre Aos meus patrocinadores, parabenizar a X-Combit, dizer que o campeonato sempre de primeira qualidade Campeonato bem organizado, dentro do cronograma, aqui no estado a gente tem falta disso A gente sente quando tem um campeonato diferenciado, parabenizar novamente e dizer que estou muito feliz Não só por hoje, por saber que vai ter novos campeonatos aqui da X-Combit Então se preparar novamente para o próximo campeonato Convidar o pessoal que não quis participar, por vários motivos Dizer vamos, vem, que vocês vão gostar, o campeonato é de qualidade, cronograma certinho É difícil a gente ver isso aqui no estado, por isso que às vezes a gente se surpreende Mas vamos participar, pode vir que vocês vão gostar Eu acho assim, você estava aqui no ano passado, foi o campeonato comentado, foi o primeiro que veio para cá E assim, você acha que superou, você acha que o campeonato evoluiu do que a gente viu no ano passado? Eu estive no ano passado, eu lutei no ano passado e com certeza a evolução é notável Cronograma seguido à risca, as áreas de luta todas preenchidas Estive aqui no horário da categoria, na hora marcada no cronograma, a luta aconteceu Esperei até o horário do absoluto, aconteceu Sem dizer, parabenizar também a arbitragem, até um pouco antes do horário Parabenizar a arbitragem também, de primeira qualidade Rapaziada, vem, vocês vão gostar, o campeonato é de primeira qualidade E é bom que fique um evento mais bonito ainda, tem mais lutas, tem mais disputas E agradecer aos meus patrocinadores A Servem Tu Turismo, está de parabéns por estar me ajudando Na academia estilo, Hotel Dom Pedrito, parabenizar o Hotel Dom Pedrito, está de primeira GJR, equipe Gilvan Júnior, CT Novo, Jardim Camburi Tá bom galera? Aparece lá, vamos comparecer, está indo para lá Primeiro lugar absoluto da categoria, campeão brasileiro X-Combat Agradecer de novo a minha esposa, porque você sabe, tem que agradecer a minha esposa É isso aí, valeu Diogo Obrigado Conversei agora aqui com o Diogo Lima da Cheque Bate Eu sou Arthur Jesus, diretamente de Vitória Espírito Santo No Brasileiro X-Combat 2015 Valeu Obrigado, posso vir lá